Nós hoje vamos fazer Ratatouille inspirado lá no filme do Rémi. Fiquem até ao fim. Olá a todos, bem-vindos! Eu sou a Susana, hoje aqui na Cozinha com o Amor, bem-vindos a 2022, bem-vindos aos novos vídeos de 2022 com novas inspirações e eu espero muito que vocês gostem da receita de hoje. A receita que eu vos trago é um Ratatouille inspirado lá naquele filme já bem antigo, vocês certamente se vão recordar daquele ratinho do Rémi. Este Ratatouille é uma inspiração do Ratatouille que ele fez, é um acompanhamento. Eu chamo a vossa atenção que este não é um prato completo. Para conseguirmos um prato completo faltam aqui vários elementos, falta por exemplo ou um tofu ou um hambúrguer, depois um cereal integral, mais umas sementes, também se tiverem uma salada podem juntar, aí sim vocês conseguem um prato completo. Mas como acompanhamento este Ratatouille é perfeito, é muito saboroso, eu espero muito que vocês gostem, que se inspirem também no vosso Ratatouille ou neste vídeo ou no vídeo lá do Rémi e que façam depois aí na vossa casa. Agora vamos passar para a cozinha, vamos fazer o nosso Ratatouille. Mais um pormenor, se não tiverem a paciência de cortar com a faca, se tiverem uma peça para cortar os vossos legumes, uma mandolina ou então façam com a faca, concentrem-se, uma faca bem afiada, dedos para trás e cortem os vossos legumes todos do mesmo tamanho. Vamos preparar o nosso Ratatouille e eu já passo aqui para vos mostrar o resultado. Então para o nosso Ratatouille vamos começar a preparar os legumes, temos a brinjela, temos também o tomate, depois temos courgette e temos pimento, o pimento eu vou usar o vermelho mas se tiverem ou laranja ou amarelo resulta da mesma forma, o importante é ter pimento e a cebola. Agora vou chamar a vossa atenção para a brinjela, eu optei por deixar a casca da brinjela para vocês conseguirem ver as várias camadas depois lá na forma, mais à frente vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer, mas a casca da brinjela no fim de chá cozinhada ela fica mais seca, fica um bocadinho rija e não é tão agradável, portanto se vocês quiserem abdicar da cor bonita das várias camadas, retiram a casca da brinjela ou então não tem problema, deixem a casca e façam como eu, que comemos tudo e não se estragou nada. Aqui a ideia é cortar os legumes todos mais ou menos da mesma espessura, tanto a brinjela como agora o courgette, vamos optar assim uns 3, 4 milímetros mais ou menos, não precisam de usar a régua, mas a ideia é que fique tudo da mesma forma, do mesmo tamanho, para depois lá na forma cozinhar da mesma maneira. Estão a ver? Mais ou menos assim uma espessura igual. Para prepararmos o pimento cortam desde do fundo até chegar ao topo, mas antes de chegar às sementes, senão têm que retirar as sementes por dentro, está bem? Agora vamos cortar a cebola também, o processo é o mesmo, cortamos os discos inteiros, assim o ar da cebola inteiro, com a mesma espessura, porque depois quando for a montar, mais uma vez, o tempo e o processo da cozedura faz todo o sentido que os legumes estejam mais ou menos da mesma espessura. No fim é o tomate, o tomate é mais difícil de cortar assim mais fininho, porque este até também está bastante maduro, mas deem o vosso melhor, o importante é darmos o nosso melhor. Terminamos de preparar todos os legumes e vamos já passar para a forma. Vamos começar a montar o nosso ratatouille. Vamos fazer dentro de uma forma, para ser mais fácil de segurar todos os legumes assim quanto toda a combinação, que vocês já vão ver. E vocês já têm a receita aqui no canal do molho de tomate, não é este que eu estou a utilizar, este até é um de compra, mas é um biológico, eu também gosto bastante dele, confio muito nele. E nós cobrimos o fundo da nossa forma com molho de tomate, juntamos 2 a 3 colheres de sopa de azeite e agora eu estou a utilizar tomilho. Este é tomilho fresco que eu tenho aqui na minha horta, vou também utilizar os orégãos. É muito importante utilizarmos as ervas. Se não tiverem frescas, podem usar das secas, das desidratadas, que elas são igualmente saborosas, mas as ervas vão fazer toda a diferença. Porque se vocês pensarem que todos os legumes vão ficar aqui confinados dentro deste molho, sem tempero entre eles, portanto é muito importante, damos tempero tanto na base como depois no topo, também vocês vão ver. Vamos começar então a montar cada elemento. Eu gosto de juntar a cebola com a aqui a junção, como vocês estão a ver, e depois vou montando na forma. Agora aqui isto é um jogo de paciência, fazer aqui um encaixe perfeito de todos os legumes, até toda a nossa forma estar preenchida. Agora conseguem ver o que eu vos falei lá atrás da casca da brinjela. A casca da brinjela dá aqui algum destaque de cor. É claro que se vocês retirarem fica branco, mas isso não vai ser um problema, portanto vocês façam como vocês entenderem, mas eu deixei com a casca e, como eu disse, ficou ótimo na mesma, ficou perfeito. Agora, aqui a montagem destes elementos tenho um conselho a dar. Neste momento, por exemplo, parece que já não aguenta mais nada, mas ainda cabe mais um conjunto. Portanto, apertem tudo o mais possível, porque depois os legumes vão cozinhar, ainda vão diminuir de volume, vão libertar mais alguma água, portanto apertem tudo o mais possível. Depois aqui o meio é tentar também preencher da melhor forma e eu fiz assim uns canudos que apertei e enfiei e ficou ótimo. Vou chamar a vossa atenção para temperar. Ainda não tínhamos colocado sal, é muito importante colocarmos sal, se for do fino melhor, para terem a certeza que ele entra o mais possível entre cada secção dos legumes, regar com bastante azeite e então, mais uma vez, voltar a insistir aqui nas ervas ou nas secas ou nas frescas. O que nós estamos a dar aqui é o tempero que os legumes ainda não têm, portanto é muito importante. Eu coloco assim umas ervas entre cada camada, por exemplo, umas folhas entre o tomate e a beringela, entre a courgette, que vai ajudar a dar sabor. Nesta fase é muito importante temperar, porque vai tudo ao forno e tudo junto os sabores vão fundir-se. É claro que depois, quando vocês retirem do forno, se provarem e tiverem que ratificar um pouco de sal, mas as ervas aromáticas, é muito importante que elas vão já ao forno junto com os vossos lumes, está bem? E o ratatouille está montado e agora sim, o forno já está pré-aquecido a 180ºC. Vamos levar ao forno. O meu acabou por ficar à volta de 50 minutos. Eu vou deixar 30 minutos sem estar tapado com papel vegetal, mas depois, no final, vocês podem tapar se não quiserem que caramelize tanto, mas vocês é que conhecem o vosso forno e vão vigiando. É importante estarem por perto para vigiar. Vamos servir o nosso ratatouille. Ele está quentinho, super saboroso, super aromático. Ficou maravilhoso o nosso ratatouille. E este é um ratatouille inspirado lá no filme do Rémi. Eu vou servir mais com um fio de azeite, com umas ervas frescas, esta é o tomate. Vamos também utilizar os orégãos. Eu espero muito que vocês gostem desta receita. O nosso ratatouille é um excelente acompanhamento para um hambúrguer vegano, por exemplo, com um tofu crocante, com um cereal integral ou uma quinoa ou um trigo sarraceno, com umas sementes caramelizadas, umas sementes de sésamo ou de girassol. Fica perfeito. O ratatouille está pronto. Este é o melhor ratatouille de sempre. Tem que ter alguma paciência e que ele demore uns 50 minutos no forno, porque eu também gosto dele assim bem caramelizar. Mas quer chamar a atenção para dois pormenores. A casca da brinjela. Eu deixei a casca da brinjela para vocês agora terem esta imagem das várias camadas com as várias cores. Mas no final ela fica muito seca e eu preferia que ela tivesse sido retirada. Portanto, se não quiserem as camadas coloridas, tirem a casca da brinjela e façam todo o processo exatamente igual, que vai ficar exatamente maravilhoso, com o pormenor de não ficar com a casca que rija. O outro pormenor que vos quero dizer, se não tiverem as ervas frescas, que era o caso das minhas, façam com as ervas secas. Já existem ervas secas de muito boa qualidade no mercado. Portanto, não tenham problema. Utilizem tanto o tomilho como os orégãos. Podem utilizar os secos. O resto é só fazer, dar larga da vossa imaginação. Façam também um molho de tomate caseiro. Fica muito saboroso. Este ratatouille é perfeito para acompanhar os vossos pratos. E eu espero muito que vocês gostem. Que façam aí na vossa casa. Fiquem bem e até à próxima.